A educação é um segmento bem movimentado. Por exemplo, quando o ano letivo chega ao final, já existe um calendário estabelecido para as atividades do ano seguinte. Atividades do ano letivo 2018 chegando ao final, mas a maratona para 2019 já está em andamento. O importante é que, principalmente, pais e alunos fiquem atentos para esse calendário. Quem falou com a gente sobre o cronograma foi a própria diretora da escola, Maria Lucimar. Iniciamos as matrículas no dia 12, agora de dezembro, para alunos que passaram direto no quarto bimestre e alunos que passaram na prova final. Iremos até o dia 26, sexta-feira. Do dia 26 ao dia 3, iremos matricular os alunos que ficaram de recuperação. Dia 3 serão os alunos que ficaram reprovados e dia 14, do dia 14 até mais ou menos dia 20, enquanto tiver vaga, para os alunos novatos. Também já estão fazendo a matrícula dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental, alunos de seis anos. E para o ensino médio, é dia 7 que inicia a matrícula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E fiquem atentos a esse período, porque tem esse período do dia 12 ao dia 21 para alunos que passaram direto. Quando nós abrimos matrícula para alunos novatos, corre o risco dos alunos que são da escola ficarem sem a vaga. O vice-diretor Claudinei Licínio confirma o quanto é importante estar atento ao cronograma e acrescenta que o compromisso da Melvin Jones é preparar o aluno para a vida. É importante os pais ficarem atentos nesse período em que nós estamos concluindo o ano letivo. Então, estão terminando as recuperações em algumas escolas, vai terminar primeiro e outras depois, em função de reformas, a realidade de cada escola. E os pais ficarem atentos, principalmente aos alunos que foram aprovados direto, que tem um período que é atendimento primeiro a eles, a prioridade são eles, de cada escola fazer suas matrículas. Depois virão os alunos que estavam em recuperação, que estão concluindo agora. E depois serão os alunos novatos e possivelmente aqueles alunos que ficaram e que foram evadidos da escola. Então, os pais têm que ficar atentos nesse período de matrícula por causa das vagas em a escola que ele pretende colocar seu filho. Também tem que ver a escola que fica mais próxima da sua residência. Para que não tenha, num momento depois, aí vir, ah, não faltou vaga e tudo, então tem que ficar bastante atento nisso. Porque os alunos têm que ser matriculados, todos os alunos que são menores de idade têm que estar na escola. A lei garante isso, os pais têm que garantir isso, a sociedade tem que garantir que esses alunos estejam frequentes na escola.